Tá faltando clientes pra você? Você vê aquele seu colega, advogado, que talvez não é tão bom quanto você. Não é tão profissional, não estuda tanto, não se dedica tanto, mas ele tem clientes. Ele consegue captar clientes. Ele consegue fazer com que o cliente que vai até o escritório dele assine o contrato. Mas você não consegue. Por que isso acontece? Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada e professora com especialidade em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço pra que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e também não deixem de me seguirem lá no Instagram. Aí você deve pensar assim, né? Nossa, eu estudo tanto, eu faço pós-graduação, eu faço curso, mas eu não consigo captar clientes. E aquele meu colega que fez faculdade comigo, empurra tudo com a barriga, faz tudo de qualquer jeito, mas ele consegue uma cartela enorme de cliente. Bom, talvez esse seu colega, ele seja bom em prospectar cliente. Ele tem um bom prospecto, ele trabalha com internet. Já pensou nisso? Porque não adianta nada você ser um advogado excelente, um advogado maravilhoso, competente, mas você não tem cliente. Mas ninguém saber disso. Você é bom, mas ninguém sabe disso. Então o que adianta? Aquele seu colega, que talvez não seja tão bom quanto você, está ganhando dinheiro. O dinheiro que você, imagina você, que é bom, que estuda, que se dedica, quanto você iria ganhar? Já que seu colega, que ele leva aquela vidinha mais ou menos, está ganhando e você não ganha. Você, que é jovem advogado, precisa estar aqui na internet. Você precisa estar aqui. É uma questão de necessidade. Se você não tem padrinho, se você não tem ninguém para te indicar, se você aí não está em uma família de advogado, que já vem com aquela cartela antiga de cliente, que já vem com aquelas indicações ali de empresas. Nossa, olha, então, amigo empresário, esse aqui é meu filho, agora ele é advogado, ele é muito competente, contrata ele. Ah, vou contratá-lo. Se você não tem esse esqueminha, você precisará estar aqui na internet. E eu não falo somente daqui do YouTube, né? Eu vejo que os meus alunos, principalmente, para quem não sabe, eu tenho um curso de iniciação e advocacia, que eu estou extravando a sua carreira, e eu vejo que os meus alunos, eles têm muita resistência em estarem em outras redes sociais. Eles só querem ficar lá no Instagram. Só que no Instagram, não estou falando que você não vai conseguir captar cliente lá no Instagram, você vai. Você vai conseguir. Só que é algo mais demorado, ok? Se eu dependesse somente do Instagram, eu não conseguiria fechar lá no início os contratos que eu queria, porque no início eu tinha uma meta, uma meta que não era difícil de fechar. Hoje, eu dobrei essa meta, que eram dois contratos por semana. Eu iniciei com essa meta, dois contratos por semana. Aí, depois, eu alterei. Quatro contratos por semana. E hoje, eu, para conseguir bancar tudo que eu tenho, eu tenho que ter fechado oito contratos por semana. E daqui a um tempo, será doze contratos por semana. São metas alcançáveis. Só que lá no início, eu não conseguia bater essas metas somente com o Instagram. E eu me desesperava, pensava, caramba, eu não vou conseguir me sustentar com a advocacia. Mas, já veio logo o clique, eu já fui para o YouTube, eu já fui para o Quai, já fui para o TikTok, já fui para o Jus Brasil. Eu estou em todas as redes sociais. Eu falo para vocês, né? Eu falo para os meus alunos também. Se vocês colocarem o arroba ADV Beatriz Salles, vocês vão me encontrar em todas as redes sociais. Não somente no Instagram. E, mais uma vez, repito para vocês. Não adianta você ser um bom advogado e ninguém te conhecer. Porque você vai acabar desistindo da advocacia, achando que a advocacia não é para você. Mas você vai ver aquele seu colega que está prospectando o cliente, que está na internet ganhando dinheiro e você não. E você vai pensar assim, será que ele está fazendo alguma coisa de errado? E por que eu falo isso para vocês? Porque é isso que pensam de mim. Nossa, como que ela consegue isso? Como é que ela conseguiu comprar isso, comprar aquilo? Será que ela está fazendo alguma coisa de errado? Não, eu só estou trabalhando. E trabalhando na internet. E assim eu consigo ter uma rentabilidade maior. Eu não estou atuando somente em Niterói. Vocês sabem que o meu escritório fica no centro de Niterói. Mas eu não estou ali só entregando o cartãozinho. Olha só. Imagina, eu chego aqui com o meu cartão. Toma aqui o meu cartão. Quantas pessoas eu vou conseguir alcançar entregando o cartão? Semanalmente? Cinco? Dez? Vamos colocar que eu alcance cinquenta pessoas entregando o meu cartão semanalmente. Que é muito, né? É uma meta aí gigantesca, né? Não para você entregar ali cartões. E na internet? Quantas pessoas você alcança com apenas um vídeo? Com o vídeo, mais ou menos, com certeza você vai alcançar muito mais de cinquenta pessoas. Não é mesmo? Então você deve estar aqui na internet prospectando clientes, tá bom? Mas não somente no Instagram, tá? Não somente no Instagram. Esteja em todas as redes sociais. Onde o cliente está, você está. Tá bom? E você pode otimizar o seu conteúdo. Por exemplo, você vai criar um Reels. Você criou um Reels. Reels, pega esse Reels, coloca no YouTube, coloca no TikTok, coloca no Quai, coloca no JusBrasil, coloca no Facebook. Assim você consegue estar em todas. Por hoje é só.